Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa É Sua. A casa é sua, a casa é sua. A casa é sua. A casa é minha, a casa é nossa. Mário Verdam, já que estamos em casa. Estamos em casa. E também na sua casa, vamos tricotar. Vamos, gente. Porque no início do programa, nós pedimos aí as metas para 2023. Eu quero saber a sua. A minha? Olha, comer, eu como assim, gente, tudo o que eu vejo pela frente. Então eu quero uma alimentação mais saudável em 2023, né? Se o nosso diretor está acompanhando, que eu sei que ele está, ele vai mandar eu voltar pra academia, né, diretor? Então também está aí dentro das minhas metas. Não? Não. Morreu? E morreu. E morreu? Está também dentro das minhas metas. E morreu. E também... Ah, e também, conte. Financeiramente, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Pra não gastar tanto. Para com aquele seu cartão que onde você fala assim, trabalhei pra isso. Eu mereço. Você merece. Não merece nada. Pagar as contas. Olhar pro retorno. Nós temos uma TV aqui que a senhora poderia olhar. O Ricardo está aqui brigando comigo porque eu tenho que olhar pro meu retorno. Pra saber, né, qual posição estou aqui com vocês. Essa é uma das metas também do ano de 2023. Mas, Ricardo, como eu estava falando... Olha aqui no retorno. Olha como ficamos bonitos. Eu, a casa é sua e você. Tá vendo? Como eu estava falando, não precisa esperar 2023. Essa meta aí, Ricardo, já comecei, viu? Hoje. Hoje. Agora. Muito bem. Então, a Mari quer ter uma alimentação saudável em 2023. E você aí de casa? Participa com a gente. Vai. Conta aí pra mim. Até agora o Claudinei me mandou aqui. Qual o Claudinei? Falando da meta dele também, que é saúde e paz. Isso mesmo. Mas, olha, Claudinei, tem que sair do papel, viu? Tem que fazer alguma coisa pra melhorar a saúde, pra ter paz. Então, olha... Isso mesmo. Só é falar, não. Ricardinho, tem meta, Ricardinho? Conta pra gente, Ricardo. Crescer. Crescer? Dos lados? Ah, tá. Ficar mais forte. Você sabe que o Ricardo é maromba, né? O Ricardo quer ficar mais forte. Então, tá certo. Tá aí. Mais um que vai pra academia. Já está na academia, vai continuar na academia treinando. Tá bom? Então, participa com a gente. 99234. Desculpa. 4539. Mas sabe o que eu ia falar? O Ricardo, ele é um grande influencer aqui, né? É? Sim, olha. Ele já influenciou o nosso amigo diretor Matheus. E eu? O Ivair. Não, antes do Ivair foi o PH, Marcos Felipe. PH, nosso editor. Nosso editor. E agora o Ivair também, nosso editor aí pra academia. Eles estão firmes e fortes, gente. Muito bem. Tá vendo? Muito influencer. A imagem do bem, influenciando os amigos. Ó, Nakamura também. Mas não. Nakamura morra. Não tô sabendo, não, do Nakamura, meu diretor. Então, mano, eu sei que ele fez. Fake news. Fake news. Deixa o nosso diretor contar. Cuidado com as fake news. Nakamura, fake news. Cuidado com as fake news. A gente não sabia também. Ele falou que tinha que fazer uma confissão que não tava fazendo academia em outro lugar. Ah, sei. Para com isso. Para. Sei. Tô vendo. Não acredito. Ó, participe com a gente, tá bom? Vamos participando, mandando sua mensagem, a sua selfie. Manda suas metas para 2023, porque é logo ali 2023. Tá aí. Semana que vem. Já, já. Depois de domingo. Não, depois de sábado. Não, domingo. Domingo já é. Primeiro dia da semana. 1º de janeiro de janeiro de 2023, tá bom? Participe conosco. Agora sim, na casa é sua. A dona Mari Verdam conheceu aí uma escritora, né? A... Dani Floresani. Floresani. E ela veio falar um pouquinho do seu primeiro livro. Que chama Meu Caminho de Volta pra Casa. Como o Israel tinha dito, é um livro, sim, que fala sobre fé, superação, ela que perdeu a mãe também. Então, ela colocou tudo nesse livro, como conciliar e entender. Acompanhe. Muitos de nós buscamos respostas ao longo da nossa vida em várias situações. Às vezes, encontramos. Outras, não. Mas, enfrentamos uma jornada e tanto nesse caminho. E essa é a chave. Independente de qualquer coisa, precisamos caminhar. Hoje, no A Casa Sua, vamos abordar este assunto, que inclusive virou um livro, Meu Caminho de Volta pra Casa. Recebo aqui, então, em nossos estúdios, a escritora Dani Floresani. Dani, seja bem-vinda ao A Casa Sua. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina. Olha só. É o primeiro livro? É o primeiro livro. Quanto tempo você demorou pra escrever? Olha, o livro foi um processo. A primeira escrita dele foi durante o processo da doença degenerativa da minha mãe. Foi o motivo de toda a busca espiritual. e demorou dois anos. Certo. Aí, depois, o livro passou por várias leituras. E aí, foi proposta uma... Muitas mudanças no livro. Aí, eu falei, por que não, né? Vou reescrevê-lo. Sim. Aí, o processo de reescrita se deu na pandemia e durou outros dois anos. Olha. Ô Dani, o que te levou a escrever um livro diante de toda essa situação? Foi um chamado mesmo. Eu, durante o processo da minha busca espiritual, da compreensão da jornada e da caminhada que a Mari explicou na abertura, eu fui pra Índia. Olha. E na Índia, eu tive uma experiência muito bonita, um encontro muito bonito com o amor incondicional de Deus. E eu conversei com um dos mentores, professores do lugar que eu frequento, da universidade. E ele virou pro meu e falou assim, por que você não escreve pra você não esquecer? Aí, ali eu escrevi e ali nasceu o coração do livro, na Índia. Que bacana! E aí, eu dividi essa história com a minha mãe. Aí, ela virou, por que você não escreve no livro? Mais um incentivo. É. E eu falava assim, mas como? No meio desse tumulto todo, desse turbilhão de emoções, a casa com tantas pessoas, esse entra e sai, como é que eu vou fazer isso? E consegui. Um horário ali, outro aqui, fecha uma porta, põe uma placa, não foi o tube, às vezes dava certo, às vezes não. Que bacana, Dani. E assim, qual foi o maior desafio quando você estava escrevendo? Por exemplo, desde o início, quando você começou a colocar no papel, até o fim do livro pronto? É, no caso deste livro e não do processo da escrita, quais são duas coisas diferentes? Diferentes. É, o processo da escrita, a dificuldade, ela veio depois, no processo de edição e realmente escolher o que fica e o que vai. Aham. Mas, pra mim, foi particularmente difícil porque tinha muito das, tem muito das minhas emoções muito pessoais, é, da experiência da minha mãe, da perda da minha mãe, é, experiências com Deus, das relações, é, da relação com a natureza, então foi emocionalmente difícil, eu tinha que parar muitas vezes pra dar uma respirada. E os seus questionamentos principais eram quais? Talvez, quem está em casa nos assistindo está passando pela mesma situação. Tudo começou no processo de questionamento de o porquê existe uma doença incurável. E como aceitar isso, como aceitar a perda de alguém que eu amo incondicionalmente, um amor de uma mãe, né, um ente querido, uma pessoa amada. Então, esses eram meus maiores questionamentos. Deus existe? E se ele existe, por que isso acontece? O que que é que eu sinto e por que eu sinto essas coisas como ser humano? Por que dói tanto? Por que é tão difícil dizer adeus? Por que o processo de aceitação passa por tanta resistência assim? Né, qual é o processo interno que existe dentro de mim, que vai, é, que acontece, como eu vou administrar isso, entender isso, acolher isso como humano e me disponibilizar emocionalmente, amorosamente, pra uma pessoa que, no caso, minha mãe. Sua mãe. As pessoas mais importantes da minha vida, a razão que eu estou no mundo, a razão da minha vida, exatamente. Gente, eu adorei. Tô até arrepiada aqui. Mas, olha, eu amei mesmo o contexto, né, a história. E fala pra gente, pessoal que tá aí em casa, onde a gente encontra o seu livro? Então, o meu livro, ele tá disponível, é, eu tenho a minha rede social, eu tenho um link disponível no Instagram. Pode falar pro pessoal. Que é o meu nome mesmo, né, Dani Floresani. É, pode comprar diretamente com a minha editora. E aqui em Três Lagos, eu tô passando uma temporada aqui, então eu trouxe alguns livros. Também podem entrar em contato comigo, através das redes sociais, eu mesmo entrego e autografo o livro, entrego pessoalmente. Que bacana, Dani. Olha, já quero agradecer a sua presença, a sua visita, quero deixar bem claro que você é sempre bem-vinda aqui no A Casa É Sua. E também já desejar aí um feliz 2023. Obrigada, obrigada pelo convite. Foi muito agradável estar aqui com você e também desejo a você e a todos um feliz ano novo. Cheio de prosperidade e alegria pra todo mundo nesta caminhada que muitas vezes não é nada fácil. Não é fácil, é verdade. Bom, então voltamos aos estúdios, mas não sai daí não que tem muito mais. Obrigada. 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 Obrigada.